Salve, salve galerinha do YouTube, aqui quem fala é o DJ, bem-vindos ao canal do Rei do Glitch. Galerinha, hoje, Glitch de doar carro para um amigo, vou estar passando esse carro aqui para o meu amigo Felipe, Brígida, e vou pegar ele e ele vai passar para mim na outra conta, certo galera? Tá, acompanha o vídeo que está da horinha, galerinha. Então, galera, primeiro de tudo, eu que vou passar o carro, preciso ser associado no cassino, o amigo também, certo galera, para ter acesso ali ao estacionamento. No Com, vocês vão precisar ter o Espaço 3, no Espaço 3, Armazém Pessoal de Veículos. Ao Armazém de Veículos Pessoal, sei lá eu. Então, galerinha, mas vai subir aqui na moto, vou convidar o amigo porraxa, tanto faz quem convida, viu galerinha? Desde já, vou pedir para você sentar o dedo no like, curtir o vídeo. Se gostar, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Galerinha, mandei o convite aqui para o meu amigo. Mandei de novo, que ele não estava aparecendo o convite lá para ele. Vou convidar ele aqui mais uma vez. Galerinha, Teve um cara aí que postou um vídeo meu aí para me denunciar, certo? Eu tenho vídeo gravado aqui, eu estou esperando alguém vir aqui reclamar que eu tenho vídeo gravado dele aqui. O amigo saiu do racha, galera, deu setinha para a direita ali atrás do com, meu boneco saiu da faixa. E agora nós vai ali na porta do estacionamento. Galerinha, aqui eu vou clicar no estacionamento, tem que ficar aqui de 35 a 40 segundos, entendeu galera? Para dar o bugzinho legal aqui. Lembrando galera, esse método é massivo, dá para fazer várias vezes. Eu estou gravando hoje, quarta-feira, amanhã vai ter atualização. Se der hotflix, amanhã eu trago outro vídeo. Aí galera, eu já esperei. Agora eu saí da faixa. Aí o amigo galera, o que ele vai fazer? Vai dar uma tela preta infinita para ele. Ele vai dar joy no amigo com mira diferente, certo galera? Vai aceitar o primeiro, cancelar o segundo. Eu dei um cortezinho galera, mas desculpa, viu? Aqui, ali eu tinha ficado ali atrás do com do amigo. Aí ele colocou para entrar sozinho. Aí deu outra tela preta, ele deu outro joy no amigo. Aceitou o primeiro alerta, cancelou o segundo. Aí galerinha, ele vai aparecer, vai ficar invisível aqui, vai entrar no carro. E o carro automaticamente vai para dentro do com, viu galera? A outra parte eu fiz completo, viu galera? Sem dar corte, certo? Esse corte aí do vídeo só foi um erro só. Peço desculpa aí a vocês. Galerinha, olha lá, o amigo já pegou o carro, ó. Sumiu, tá vendo? Like no vídeo galera, que o vídeo tá top. Galerinha, eu tô com o meu carro aqui, ó. Não perde o carro, tá? Ó, meu amigo pegou o carro, o carro tá ali já, ó. Vê o vídeo até o final para entender direito, que eu vou pegar na minha outra conta aqui agora. Vou pegar aquele carro ali de volta, porque eu não tenho carro mod na outra conta. Lembrando, vou fazer uma coleção desse carro aqui na outra conta, porque eu vou sortear ela para os inscritos do canal. Certo, galerinha. Salve aí para o meu colega aí, Felipe Brígida, que sempre quando eu peço, ele vem me ajudar a gravar. Agora vamos embora, que eu vou pegar esse carro aí de volta. Vou dar um corte aqui, que eu vou entrar na minha outra conta, viu galera? Galerinha, chegando aqui, ó. O amigo me convidou para o racha, eu vou aceitar o racha. Assim que ele iniciar lá, galera, ó. Iniciou. Aí eu venho aqui, ó, puxo o celular, aperto A e X e confirmo com A. Para sair do racha. Lembrando, você tem que ter o espaço 3 ali, ó, armazém pessoal de veículos. Aqui, ó, no espaço 3, armazém pessoal de veículos. Certo? Precisa se afiliar ao cassino para ter acesso ao estacionamento. Galerinha, eu já tinha saído do racha, agora eu vou aqui, ó, setinha para a direita. Certo, galera? O amigo desceu da moto, vai subir de novo. Agora nós vamos ali no estacionamento. Aplica o estacionamento, galera. Aqui, galera, é de 35 a 40 segundos. Não tem jeito. Tem que esperar. Tem que esperar. Onde tem que esperar. E aí? Onde tem que esperar. Lembrando galera, você tem que dar joy em um amigo que esteja jogando com a mira diferente da sua, certo? Se você tiver com mira trava, você tem que dar joy em alguém que esteja em mira livre. Se você tiver com mira livre, tem que dar joy em alguém que esteja com a mira trava, Entendeu? De 35 a 40 segundos, galera eu vou dar joy no amigo, mas como eu to gravando no xbox, vocês não vão ver, tá? Eu não tenho placa de captura ainda. Aí galerinha, um amigo desceu da moto, deu bug ali que ele entrou junto comigo, tá vendo? Aí aqui galera, vocês vão dar joy no amigo aqui ó, vai aceitar o primeiro alerta e cancelar o segundo. Solicitando, aceito o primeiro. Cancela o segundo. Aí você vai apertar, ativa em GTA Online, Kit Criminal, entra e sai. Sai do menu de pausa e espera o seu bonequinho morrer ó. Morreu. Aí galera, aqui ó, o amigo vai ficar atrás do com ali, para aparecer a opção de eu entrar sozinho. Certo galerinha? Certo galerinha? Deixe já like no vídeo. Primeiramente se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. O amigo já tá ali ó, atrás do com. Aparece, eu vou entrar sozinho ó, coloco para entrar sozinho. Deu tela preta, vocês vão pegar e dar joy no amigo de novo, certo galera? Essa parte que tá mais explicadinha, certo? Eu não mostrei na outra parte lá. Já dei joy no amigo, aceito o primeiro e cancelo o segundo ó. Aí eu vou aparecer invisível galera, aí é só entrar no carro lá ó. Tá invisível galera? Vou entrar no carro aqui ó, ele vai automaticamente para dentro do meu cão ó. É isso aí galera, se gostou do vídeo deixe seu like. Até a próxima. Fui. Feliz ano novo. Não só pariu. Des니o. Estão lá. Interinação com ela. eu esse vídeo.